Achei que ele fosse tentar driblar o goleiro Thiago Neves na ponta esquerda, Thiago Neves vai pra cima da marcação Fez o levantamento pro David, na trave Olha, cruzamento Thiago Neves pro David, e se havia alguma dúvida da posição do David, Rai Perfeito, jogava legal Olha o David, ele levita pra finalizar Olha, já me tropeou, olha lá Léo Moura Tocou na frente com o Negeba, o cruzamento E praticamente tirou a bola do gol O David, tava na pequena área Fiz cabecear pra um lado, a bola foi pro outro O Santosio passou como se fosse um lateral Ele vai atrás de um futebol, deu cruzado, o David, errou Isso é impressionante Ele tentou de pé esquerdo E aí a bola de parecer bateu na canela direita dele Vamos ver de novo, olha, o David vai, ele vai parar o pé esquerdo E aí bate na canela direita dele Certamente Amanhã vamos ouvir a famosa videita Naquela voz do Léo Moura Inacreditável futebol único Olha o Léo Moura fazendo a infração O Ronaldinho tentou O toque, o Léo Moura ganhou Botou na frente o Leonardo Moura Agora o David cruzou pro David